Apresente seus pedidos a Deus, Filipense 4, 6 Ele pede para você não ser ansioso por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplica E com ações de graça apresentar seus problemas, seus pedidos Ao que tudo pode resolver, porque o homem não pode resolver Então não perca tempo de estar apresentando seus problemas para o homem Mas apresente para Deus Porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus Amém? Lucas 18, 27 Então vamos acreditar e ter fé que Deus resolverá seu problema Mas acredite em casa, de braços cruzados E sem você fazer um sacrifício, Ele também não fará nada Você precisa fazer a tua parte Então neste domingo, dia 28 Nós estamos realizando um propósito com Deus Onde você vai receber um envelope, esse envelope vai conter uma folha E nesta folha, você vai colocar sete problemas Aqueles, principalmente aqueles que são mais difíceis, ou seja, aos seus olhos impossível De ser resolvido Mas Deus vai resolver, creia Deus vai resolver, porque Ele diz Se crês, verás a glória do Senhor de Deus Então não ande ansioso por coisa alguma Acredite Então participe desse propósito Não fique em casa Então nesse domingo, às oito e meia da manhã Na Vilione, número 21 Nós estaremos pegando o seu pedido Dentro do envelope lacrado Você vai fechar o seu envelope Os pedidos vão estar dentro E nós vamos levantar o alto E apresentar o Senhor Para que Deus incline os ouvidos dEle E possa nos ouvir Como Ele sempre ouve Então Deus certamente te abençoará E um milagre, meu irmão Minha irmã Acontecerá na sua vida Então são sete domingos De bênçãos Né? Mas depende de você Depende de você participar Ou não Então nós estamos realizando Nesse propósito Exatamente para que você seja abençoado Abençoada Em nome de Jesus